Música Você quer ver notícias? O nobre da comunicação do Logo de Freitas Estamos aqui no Restaurante Popular, onde hoje é o dia D, novembro azul E estamos aqui com a doutora Gabriela, que está à frente da saúde vocal Não é isso, doutora Gabriela? Vamos falar um pouco sobre essa ação hoje aqui Isso, hoje estamos lançando a campanha, o novembro azul E além de todos os serviços ofertados específicos para os homens Estamos ofertando também saúde bucal, a unidade móvel que está presente Além disso, a coordenação saúde bucal lançou a campanha Projeto saúde bucal mais perto de você, nos bairros onde não tem cobertura de saúde bucal Para atender aquela população que não tem acesso diretamente ao serviço E quais são os bairros que serão contemplados? Itinga, na Itinga tem Dona Lindu, Capiarara, tem Portão, Centro, Lagoa dos Patos e Vida Nova Ok, só de início, né doutora? Além das unidades básicas de saúde, que a gente oferta o serviço O Céu, com sete especialidades odontológicas E o Pronto Atendimento Nelson Barros, que faz o atendimento de urgência e emergência odontologia Valeu! Muito obrigado doutora Gabriela pelas informações prestadas, viu doutora? Obrigada! E aí 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 E aí